MÚSICA A Copa do Mundo vindo para o Brasil, eu me senti muito feliz, porque vai dar uma melhorada no país inteiro, vai mostrar nosso país para o mundo todo. Isso realmente me trouxe alegria, especialmente quando eu soube que vim para Pernambuco, porque é a necessidade que a gente tem aqui de mostrar um pouco dessa cultura. Vai ser uma mistura de carnaval e futebol. Carnaval e futebol juntos. Aqui tem um berço de artistas maravilhosos. E a linha que o mundo conhece é a linha do frevo, né? Pernambuco é a terra do frevo. O frevo tá no sangue do povo, no morro, na rua. O frevo deixa a gente louco, leve, afoito. Adiça a gente se amar, não dá pra segurar, não dá pra segurar. E nessa oportunidade você pode encontrar essa Casa Vermelha, o Sítio das Artes, onde é o grande útero dos bonecos gigantes, onde eles passam o ano inteiro se preparando para um três dias da folia de Momo. Fazendo com que isso aconteça de uma maneira prazerosa, lúdica. Nós temos nossas praias, nossa música, nosso frevo, nós temos nossa pitomba, nós temos nossa cana de açúcar, nossa cachaça boa. Isso vai ser uma beleza juntar todo esse mundaréu que vem pra cá, pra Pernambuco, pra Recife, conhecer. E essa perna do candidato que nós temos, essa maneira gostosa de a gente receber quem vem de fora. Por exemplo, se vocês vierem aqui e bater na minha frente, eu vou cantar pra você algumas músicas que vocês conhecem. Por exemplo, isso acabou demais. Olha, isso aqui tá muito bom. Quando você chega. Depois eu vou cantar uma música que eu fiz pra Xuxa, que é um frevo. Hoje é dia de folia, meu coração quer convidar você. Depois eu vou cantar uma música apaixonada, uma música, por exemplo, que eu fiz pra Betânia. Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel. E outras, e outras, e outras. E eu apresento outros violeiros, outros compositores, outros artistas pra você nunca mais deixar de voltar em Recife, tá? Para nós, pernambucanos, né, isso é um grande evento e nós vamos poder mostrar os nossos pontos turísticos. Nós temos muito ponto turístico maravilhoso, como a praia de Porto de Galinhas, nossa praia de Boa Viagem, as nossas igrejas também, que nós temos muitas igrejas. E a nossa cultura, a nossa cultura tanto carnavalesca como a cultura dos nossos interiores, né, nossa cultura popular. Vai ser uma grande surpresa se você chegar aqui e encontrar jogos de futebol com boneco gigante, desfile de boneco gigante, né, evoluções com orquestra de frevo, paciente de frevo, maracatus, caboclo de lança, caboclo de nação. Tudo na rua como boneco gigante, em grandes alegorias. Nós somos, eu acho, um dos maiores portadores de jogadores do universo. Os melhores talentos do universo, estar aqui em nossa casa Brasil, é nós que damos o pontapé inicial em qualquer galera do mundo. Se alguém fez alguma coisa extraordinária, me perdoe os nossos amigos do mundo. O Brasil foi quem ensinou em futebol. Meu sonho era ser jogador. Eu amo jogar bola. Até hoje eu jogo muita bola. Todo dia onde a gente vai, para e tem uma bolinha na maleta, na mala pra jogar. Houve uma Copa que a seleção brasileira não estava muito bem nas eliminatórias e quando chegou ao Recife, inclusive com o Ricardo Rocha, que é um pernambucano que fazia parte da seleção, ela fez uma apresentação maravilhosa, venceu o seu aniversário do 6 a 0 na eliminatória e daí pra frente o Brasil deslanchou e nós chegamos a ser campeões mundiais. É lindo ver o dia amanhecer com violões e pastorinhas rio, dizendo bem que o Recife tem o carnaval melhor do meu Brasil. Temos o nosso suco de caju, não é? Um caju maravilhoso, né? Agulha frita. Agulha frita. Nossa água de coco. Eu tenho certeza absoluta que a água de coco da gente é melhor que a água de coco de qualquer lugar do mundo. Fora a praia tem uma diversidade de coisas. Um negócio lindo demais. Muita comida legal. Vale a pena você conferir isso de perto. Espero você de braços abertos e os gigantes também. Pegar sua sombrinha, cair no meio da rua que vai ter bloco, vai ter freio, todo mundo esperando vocês. Vai ser magistral isso, minha gente. Nessa Copa de 14 quero todo mundo aqui.